Quais são as expectativas para o jogo de hoje? Eu acho que o jogo da seleção hoje vai muito... Que seleção? Qual são as expectativas para o jogo de hoje? A expectativa de um bom jogo é jogar contra o Águia Transporte. Meteu o ferro neles, né? Ah, tá. Vamos todo mundo falando. Vamos lá. Vai só ver. Será que a gente tem uma atuação e... Passamos um belo jogo, né? É, uma atuação boa de ganhar o jogo. O pessoal falou que se eu viesse a jogar, eles não dariam o plano da Unimed. Então eu vim cá e só consigo o plano da Unimed. Nós estamos aqui direto do estádio do Mineirão, com a seleção Unimed Betim, contra a Águia Transporte. Nós vamos entrevistar o craque Alexandre. Alexandre, vem aqui, por favor. O que você espera do jogo de hoje? Vamos ter uma atuação. A gente vai tentar fazer o melhor do jogo e vamos tentar desenvolver um futebol para frente. buscando gols. Qual que é o placar que você arriscaria para o jogo de hoje? As... 3 a 0. E quantos gols você pretende fazer para o time da Unimed? Isso aí não é importante. O importante é meu time fazer a jogada para tentar buscar os gols. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Eu acho que o importante é que a Unimed dá 10 dias no cheque sem... O que você tem é que é um futebol e um futebol. E aí, só eu, né, meu irmão? É, meu irmão! Agora, agora, parando com a vó. Vem aqui, meu irmão. E aí, não! E aí, ó! E aí, ó. Chega... Hoje eu vi uma da equipe de Pernápolis que você está no Brasil. Aí fica muito longe. Vamos ver, comece essa pelada aí, que é andado. Obrigado, apareceu só sua voz aqui. Ó, genial! Vamos lá, vamos lá. Bora, vamos lá. Bora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ó, juiz, olha essa roupa! Vamos lá, juiz. Vamos lá, juiz. Vamos lá, juiz. Vamos lá, juiz. Pega o pé! Pega o pé! Para! Ô, dominaça! Ô, Robertinho! Calma, Robertinho! Aplausos 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 Pela Pela Pelco Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.